Olá! Existe a amizade verdadeira entre dois homens? Existe a amizade verdadeira entre duas mulheres? E Xuxa e Ivete? Me responde no final. São amigas ou já tiveram um caso? Pois, essa semana, a loura Xuxa Meneghel pôs panos quentes nessa conversa. Ela quer encerrar esse papo que há muito tempo questiona ela e também Ivete. Xuxa disse à revista Caras Argentina que já recebeu muitas, inúmeras cantadas de mulheres e sempre respondeu à altura. Quando se foi um convite educado, ela respondeu educadamente. Quando foi um convite mais quente, ela também respondeu. Porém, ela disse que suas respostas sempre foram não. Que também já lhe fizeram essa pergunta sobre se ela teria um caso com Ivete e ela sempre negou. Diz que não. Ivete foi mais áspera quando lhe faz esse tipo de pergunta. Ivete diz que não responde mais esse tipo de pergunta. Que sua amizade com o Xuxa é uma amizade de irmã, é uma amizade verdadeira. É um carinho muito grande que ela sente pela loura. Que foi sempre, e todo mundo sabe no Brasil inteiro, que sempre foi uma grande amiga da baiana. Ivete diz que cansou, não quer mais, não vai mais responder a essa pergunta, já que para ela, a Xuxa é sim uma grande amiga. E nossa pergunta volta. Será que existe amizade entre duas mulheres? Por que não? Por que Ivete, Sangalo e Xuxa não podem ser carinhosas uma com a outra? Abraços, beijos, será que isso é sinônimo de não ser amigo e ser algo mais? Ou será que você acha que os jornalistas querem vender revistas, querem vender jornais, querem que seus sites sejam acessados, e aí criam historinhas envolvendo celebridades e até mesmo coisas que não existem? Dê a sua resposta, baixa lá nas sugestões, críticas e deixa lá a sua opinião. Bloco social, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.